Alô foliões de poção de pedra, passando aqui pra convidar todos vocês pra participar na terça-feira de carnaval do maior bloco da história de poção Segue o Líder, esse bloco vai ser animado e arrastado pelo maior trio elétrico do Brasil Vem, segue o Líder Com o Pismado, arrastão com trio elétrico e pano de espuma Banda Gargamel, puxando o maior bloco de todos os tempos